Um homem de 27 anos, ele foi preso por invadir uma igreja católica na avenida Lafayette Lopes, no bairro Industrial, em Santana do Paraíso. Ó, Jarão, mexeu? Mexeu de tudo, ó lá. Ó, no momento da invasão, o alarme disparou e a polícia foi acionada. Aí eu quero ver. É, ué. A Gisele tá de volta com os detalhes. Ó, Gisele, foi em Santana do Paraíso, né? Ninguém tá tendo paz, né, Gisele? Seja igreja crente, igreja católica, centro de espírito, não interessa a religião. Aonde tem patrimônio, o povo tá querendo entrar, né? Isso mesmo, né, Nico? Recentemente a gente falou aqui de um suspeito que foi preso por furtar igrejas evangélicas. Neste caso aí, foi uma igreja católica, né, mas assim, o mesmo tipo de crime. Neste caso aí, o ladrão não conseguiu levar, não. Olha só, a polícia militar, ela foi acionada pela empresa que presta o serviço de segurança. E aí, quando os militares chegaram lá nessa igreja, eles viram o autor pulando o muro para tentar fugir. E ele levava com ele cabos elétricos de microfone que ele tentava furtar da igreja. Ele foi preso em flagrante, então, pelos militares, né? E aí, a gente vê as imagens das pessoas que trabalham ali na igreja, filmaram como que, né, que ficou ali, tudo muito bagunçado. O ladrão, olha só, para tentar furtar, né, ele quebrou uma das janelas e entrou em uma sala onde ele tentou furtar este cabo do microfone. Ele também danificou a fechadura de uma porta de vidro para ter acesso à outra sala. E aí, neste cômodo, ele revirou os armários, quebrou uma caixa de madeiras que continha pedidos de oração dos fiéis. A igreja, ela foi periciada pela polícia civil e diante dos danos causados pelo criminoso. E o homem também foi conduzido aí para a delegacia de polícia civil por tentativa de furta. A gente fala tentativa porque, né, ele não conseguiu êxito, lograr êxito total aí no crime que ele cometeu, porque ele acabou sendo preso em flagrante pela polícia militar. Nico? É, e você falou muito bem, Gisele, porque na hora lá do julgamento isso vai ser levado em consideração, né? Por que ele não conseguiu completar a ação delituosa? Porque ele foi impedido por um sistema de alarme que acionou a polícia, que por sua vez chegou para cumprir prontamente, né? Quando a polícia é chamada, ela chega junto, né? É, aí vai responder lá por furto tentado, se entender assim o delegado, se entender diferente também. Aí é discussão entre o Ministério Público depois lá e a defesa, né? Aí lá na justiça ampla defesa contraditória devido ao processo legal. O fato é que esse aí que foi preso em flagrante, ele certamente será investigado a respeito de outros furtos e outros arrombamentos na região, né? Ah, sim, a polícia sempre conversa, aquela conversa boa e a pessoa fala, não, realmente, estou envolvido com isso, com isso, com isso. E acaba que esses furtos, muitas vezes, eles são fomentados ou alimentados porque as pessoas que os cometem, elas querem vender as mercadorias para consumir droga. Então, a gente está lidando aí com um conjunto de crimes, né? Que é o furto barra roubo, tráfico de drogas e, na outra ponta, a receptação, né? Porque quem furta isso aí, normalmente, ele vai vender para alguém, né? É, é triste. Obrigado a Gisele Ferreira, daqui a pouquinho ela está de volta aqui no Balanço Geral.